Tomei, 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 tomei pesa are post uh judiciary pesa b understand hair vation Com a cabeça Sai, mete, sai Sai, sai Sai Aplausos 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 Deu deixa eu ir embora Deu para! Vem e deu coão! Obrigado! É melhor essa! Comprado! Deu fazer isso, né? Vá! 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 Dó acrílico, Dó acrílico! Dó acrílico, Dó acrílico, Dó acrílico, Dó acrílico! Aplausos 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 Silica Aplausos Aplausos Omov 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 Vai, dia 거의 Um homem, um homem... Um homem, um homem... Cala, cala Começaram, com a frente Aplausos Vem, vem, vem Vai, vem, vem Puma, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Boa! 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 Sinto a associação E aí, Rubei, 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 Rubei! E aí, Rubei, Rubei! E aí, Rubei, 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 Rubei! E aí, Rubei, 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 Rubei! 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 Rubei, 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 Rubei! Rubei, 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 Rubei! Rubei, 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 Rubei! . 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 Aplausos 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 O que é o que é o que é? Siga contra O TKU, 2.6 Fronte, 1.9 mei, E o número mais da Rúdia é o domínio do!